Bom pessoal, vou começar a faxina agora, aqui no apartamento, então tá assim ó, tá uma sujeira e na sacada tá a pedra antiga. Só esse quarto aqui tá mais ou menos limpo, mas o banheiro de gente está no chuveiro, então tá bem sujo. Fiz de quarto também, e olha aqui a sujeira, gente, aqui no apartamento. Então vou fazer a limpeza aqui, vou mostrar pra vocês. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau. 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 Então pessoal, vou mostrar para vocês como ficou a limpeza. Como vocês viram, eu lavei tudo aqui a cozinha, mas não fiz aquela faxina detalhada porque a instalação da Pia foi hoje. Então essas coisas aqui, ó, que ficou para, como posso dizer, precisa ficar com esse piso aqui, então depois eu vou ter que limpar de novo aqui a cozinha, vou limpar os vidros, né, a sacada aqui também. A sacada a gente vai vender a pedra, então a gente vai lavar tudo, vai limpar os vidros, mas aqui no chão, gente, já está brilhando, deixei tudo bem limpinho. Aqui no quarto está algumas coisinhas, nossa, tomei banho, já lavei banheiro, está tudo limpinho aqui. Aqui no quarto, gente, olha só, está brilhando, limpei aqui o local Santanino aqui na janela. Aqui no banheiro também, ficou limpinho. Olha só. Tá tudo ok, né, mas não foi aquela faxina detalhada na cozinha por conta disso. Mas está tudo ok, gente. A menina usou o parque, mas quem sabe amanhã a gente finaliza. Mas então ficou assim, gente. Olha só, essa vista que eu fui privilegiada, né. Deus é perfeito em tudo que ele faz. Então ficou assim. Então depois a cozinha a gente vai limpar com mais detalhes, né. Principalmente aqui nessa parte aqui, ó, tem que limpar bem, deixa ela brilhando. E aqui na cura. Umas coisinhas para instalar, Ana. É cozinha. E aí Umas coisinhas para instalar, né.